São os bichos mesmo Galera, cadê o Matheus? Meu Deus Meu Deus, você tá com mim Meu Deus, agora Matheus E aí, galerinha, beleza? Como que vocês estão? Hoje vai ter um vídeo muito top Radical, inclusive Vamos passar 24 horas numa floresta fechada Com o meu amigo, Cassito Passa pra cá Nós vamos ficar numa floresta aí, né? Enfrentando os desafios aí, acampando E vamos ver como é que vai ser, né? E Lúcio, o que tu acha disso? É, pra ela é uma maravilha Vai ficar sem a gente aqui 24 horas, né? Então vamos preparar as coisas agora Bom, nessa aventura a gente selecionou alguns itens Que a gente vai levar Então a gente vai precisar de um pacão pra gente cortar lá Uma tenha, fazer encampamento, né? A gente vai precisar de alguma coisa pra limpar o local Lanterna super potente É, lanterna super potente São incríveis E de noite vai ficar escuro Cortou o orçamento pra lanterna Uma lona pra cada um, né? Fazer a sua barraca Aqui sua lona Algumas coisas pra gente comer, né? Salgadinho Aqui tem uns marshmallows, né? Pra nós assar de noite, né? Igual os filmes... Americano? É, os filmes americanos O que mais? Um miojo aí, ó Pra nós fazer também Ah, é Tem as mochilas Eu quero essa aqui É, essa é sua mesmo Ah, tá Empolgante A minha é essa Olha, a minha mochila é mais bonita Ah, é E eu vou levar também isso aqui Esse trambolho aqui Pra gente sabugar qualquer animal que vinha nos ameaçar Aí gastou a bala já, ó Mentira, galera Não usem ela Vamos arrumar as coisas Vamos colocar na mochila Ah, faltou uma coisa Peraí O que? Faltou o nosso chapéu Vai trabalhar Vai trabalhar Aqui, ó Acho que eu vou atar até a lanterna aqui, ó Ó, peraí Nossa, que sabedoria desbalanceada Bom, galera A gente acabou esquecendo, né? De pegar a água Que é o mais importante, né? Como é que nós vamos ficar 24 horas sem tomar água? Não dá Então nós vamos levar isso aqui É a nossa água principal E mais um litro, né? Pra gente fazer a comida E tomar Ou precisar fazer alguma coisa A gente já vai ter mais água Pra essa ocasião Então, mas é isso, pessoal E vamos pra floresta Bora Bom, já vamos partir agora, né? Então eu vou dar um tchauzinho pra Lulu Ah, a gente se vê então depois Vamos embora Ah, para Vamos lá, então Let's go Agora a gente tá andando nesse estrilho aqui Que a gente encontrou, né? É Falta muito ainda? É, eu acho que falta um pouquinho só, né? Vamos ver onde é que vai dar esse estrilho Que já tá abandonado, né? Então, vamos continuando a nossa jornada Só tem um pouco de mato aqui, né? Um pouco? Matheus, a gente vai andar muito ainda Já tem 20 minutos que nós estamos andando, cara? Cara, acho que a gente tá quase chegando Porque a galera falou que tem uma floresta aqui, ó E certamente é aquela ali Nós só vamos tentar entrar lá, né? E ver Caraca, que da hora, né? Não tô muito confiante com isso, não Tem como desistir ainda? Não, agora a gente já caminhou demais, então... Vamos ter que continuar, né, pô? Mano Você sabe que tem uma porteira bem aqui, né? Literalmente aqui É que adrenalina é mais radical Ah, vambora Então é isso Vamos lá que nós já temos chegado Bom, a gente já caminhou bastante até agora, né? A gente tá procurando um local pra nós fazer a nossa barraca Ó, acho que eu achei, hein? Encontrou? Eu acho, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu acho que encontramos um local, hein? Tem um local bem aberto aqui Acho que é aqui, hein? Acho que vai ser bom aqui mesmo Que é bom, hein? Que é bom Vamos dar uma limpadinha Vamos limpar aqui a área Fazer a nossa barraca Bom, galera, então a gente vai fazer nossas barracas aqui A gente vai ter que encontrar uns galhos aí pra nós fazer Agora é mais ou menos 3 horas da tarde Então a gente não tem muito sol pra montar a tempo antes que fique de noite, né? Porque senão de noite é complicado Então a gente vai ter que começar agora já rapidão Agilizar Quem vai fazer a melhor barraca ainda? Eu acho que eu ganho Facil Ah, tá bom então Bom, galera Já conseguimos uma boa parte dos materiais, né? A gente conseguiu aproveitar as árvores mesmo pra fazer a base da nossa barraca Então eu vou usar essa parte aqui Vou colocar mais uma aqui Eu vou limpar isso aqui tudo Galera, porque a gente vai fazer a fogueira aqui no meio E também não pode ter folha porque folha queima fácil Então vou continuar limpando aqui Jogando... Enfim na boia, jogando terra Tô abrindo espaço aqui, velho Tá firme isso aqui mesmo? Tá firme Tô vendo que tá bem firme Não, mas eu ainda vou amarrar, né? Vou colocar minha lona já Aí a gente cavoca assim, ó Ó A gente coloca as pedras, amacia a terra E bate pra dar uma firmada Pra ele não ficar desse jeito Tomara que fique bom, né? Porque passar uma noite sem barraca No meio do nada, complicado Bom, galera Terminamos nossas barracas, ok? E eu quero que vocês falem aí O que vocês acharam Essa aqui é a barraca do Cassi Ficou maneiro, ó Tem... É, tem isso É, e essa aqui é a minha É, então Aqui tem uma porta, ó Falta colocar só a parte onde a gente vai deitar Aqui eu acho que eu vou usar folha ou... Geralmente eu vou usar o casaco Então digam uma nota aí Qual que vocês acharam melhor A do Cassi Ou a minha E agora a gente vai começar Fazer a nossa fogueira, né? A gente vai achar um local aqui, acho que no meio Entre as duas, né? A gente vai fazer a nossa fogueirinha Comer uns marshmallows E a gente trouxe isqueiro? Não, a gente não trouxe isqueiro, mano Iiiiiiii Não sei como fazer fogo com pedra Eu já vi isso muito no YouTube Então vamos achar pedra e vamos fazer fogo com pedra Igual o Barry Grills Sobrevivendo na selva Bom, galera Eu já iniciei aqui a parte da fogueira, certo? Eu já meio que organizei aqui O Cassi está pegando mais pedras E eu estou tentando coletar mais folhas secas, né? Para fazer Tomara que as pedras dê certo, né, mano? Porque senão, não sei o que vamos fazer, né? O Matheus está aqui nesse momento tentando fazer fogo E aí, Matheus? O que você acha? Está quase, está quase Eu acho que não é assim que faz fogo, não, mano Calma aí que vai dar certo Eu não vou dar certo isso aqui Eu acho que não é assim que tem que bater Eu vou bater assim essa pedra desgraçada Mano, que febrou a pedra? Que loucura é essa, velho? Quebra aí Porque não dá certo? Você viu aquilo ali? O que? Olha lá, no meio da pedra, olha ali Oh! Tem um isqueiro dentro da pedra Ah, não, agora sim, mano Era isso Então é daí que veio os isqueiros É isso, é assim que eles conseguem fazer fogo, mano No meio da floresta Eles jogam a pedra E dentro tem um isqueiro, olha Está tudo explicado agora Olha só a fogueirinha que a gente está fazendo Está tomando fome, hein, galera? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? O Homem do Fogo Conseguimos, galera Conseguimos fazer fogo, mano Agora é só nós se preparar para a noite Que daqui a pouco vai escurecer Deve ser umas 5 horas da tarde, né? Agora nós podemos fazer comida da noite Finalmente Bom, galera, já chegou de noite, né? E a gente está assando um marshmallow aqui na nossa fogueira É... Agora já é que hora, mais ou menos? Deve ser mais ou menos umas 8 da noite Não, é mais É mais já? É, umas 10 horas Por aí, pessoal, umas 10 horas É que eu estou sem relógio aqui E a gente está só imaginando É umas 10 horas E a gente vai comer um marshmallow É, vamos lá, é bom A gente trouxe miojo também, né? Agora a gente vai fazer um miojo Nós vamos... Deixa eu fazer mais lenha aqui Espera, eu vou buscar mais E você vai preparar nessa Isso E a gente vai fazer um miojo agora Preteou o marshmallow dele Acho que tu deixou demais no fogo Bom, galera Eu estou colocando uma água a ferver aqui, né? Eu peguei do meu cantil E nós vamos fazer um miojinho agora, hein? Acho que já está ferveu Ó a fumacinha, ó, ó O louco já? Aham Ok Pior que nós estamos quase sem água, mano Eu vou até precisar para o café, né? Ou vamos embora direto Pior que eu tinha falado Que eu acho que nem sei como é que a gente volta, mano A gente adotou tanto para chegar aqui Que eu não sei Eu acho que a gente se perdeu Galera, eu achei que isso ia ser mais fácil, né? Galera, se pelo menos eu tenho um miojinho, né? Anissim, bem que podia patrocinar dois Anissim, patrocina nós Bom, galera Terminamos bem com o meio aqui já Estava bem bom, né? Já é quase meia-doite, né? Eu acho E a gente vai dormir Vamos descansar para amanhã A gente levantar e ir embora, né? Bom, galera Já estou indo dormir Estou bem cansado A gente cansou bastante Eu vou usar minha mochila de travesseiro E eu coloquei algumas folhas aqui embaixo Eu trouxe um casaco Que está bem limpo, está tranquilo Eu coloquei até umas coisas aqui Para não pegar vento, né? Para mim dormir E é isso, mano Vou tentar dormir agora Boa noite, mano Boa noite, velho Partiu dormir, né? É isso Falou Galera Eu ainda não consegui nem pregar o olho O Matheus está dormindo ali há mó tempão E sei lá É que eu nunca dormi fora de casa E esse lugar me dá um pouco de medo Eu já ouvi alguns barulhos aqui durante a noite Mas eu acho que são só os bichos mesmo O que fez? Matheus Galera, cadê o Matheus? Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, velho O Matheus sumiu Meu Deus, agora Meu Deus, agora Matheus Mano, que gritaria é essa, velho? Onde é que você estava, velho? Mano, eu estava cagando O que é isso? O que foi isso? Foi naquela noite Que eu vi o pé dele para fora E peguei Uau Nossa Sério? É Meu Deus Isso foi muito incrível Bom, foi muito legal Mas eu preciso ir embora Assustar mais pessoas Ah Oh, fica mais um pouco Ah, não Quem foi que largou a casca de banana aqui? Fantasma virou uma cambota Galera, eu não sei o que acabou de acontecer agora Mas foi demais Uau Ele achou que alguém tinha amigo Eu, eu estava só Precisando fazer minha necessidade, cara Eu fiquei preocupado Eu estava apertado naquele momento, entendeu? E do nada chega alguém contando história para nós É, mas é isso, galera A gente vai terminar de dormir, né? Deu até sono agora Continuar a nossa jornada Amanhã já estaremos indo para casa de novo No caso hoje, né? Porque já é de madrugada quase Acho que são 3 da manhã, né? Eu estava falando que é nesse horário Que ele gosta de sair para caminhar É, por isso que ele saiu ali Assustar mais pessoas Enfim É isso, pessoal Até amanhã Até mais Uhul Hora de dormir Bom, galera Acabei de acordar aqui E, bom Eu pensei em tomar um café Mas estou pensando em a gente já desmontar As barracas e ir embora, mano Porque eu estou muito cansado E esse colchão não foi muito macio Vamos ver se o Cássio acordou aqui Que isso, mano? Estou dormindo para o poder fora da barraca Acorda aí Acorda Hora de ir embora Acabou É, hora de ir embora Vamos embora então Depois do susto de ontem Eu já fiquei muito sono Bora começar a desmontar E vamos embora, mano Que eu quero tomar café Quero comer Lanchar em casa Eu não quero mais ficar aqui, não A comida acabou também A gente comeu tudo A gente só tem Acho que um restinho de água Porque a gente usou Para tomar A gente usou Para fazer o miojo Então a gente quase nem tem água A gente tem que caminhar Para ir embora Cara, eu não sei nem dobrar a coberta Como é que eu vou dobrar isso aqui Ah, mentira Não, mentira, mentira O que? Oh O teu está meio estranho, né? Meio? Agora Eu estou procurando a puta Vamos esperar ele Ver se consegue dobrar ali Vai Não tem puta Não tem puta Tem? Quer uma ajuda, hein? Quero Tinha que ter pego uma mochila um pouco maior É que como era só uma noite Então a gente não trouxe muita coisa Uau É isso Coitiu embora Vamos lá Vamos lá, Matheus Bora Cara, só que eu não me lembro Se a gente veio por aqui Ou a gente veio por cima Tá Mano, só que falta a gente se perder aqui agora Nem brinca Cara, eu acho que a gente veio por aqui, mano Vamos lá Matheus, eu acho que a gente está perdido Ah, mas a gente nem caminhou tanto, mano Caminhou um pouco Como é que vamos se perder? Alguma hora a gente vai ter que achar a estrada Eu acho que Ah O que foi, Matheus? Tudo bem? Enrosquei um espinho Acho que eu estou vendo uma estrada, hein? Estrada? Acho que eu estou vendo uma estrada Acho que é por aqui Mano, aqui é a estrada, aqui é a estrada Vem, 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 vem Aí, ó Nossa Caramba Será que essa estrada está para onde? Não sei Agora Cara, a gente se perdeu Porque não me lembro que lado a gente tem que ir O que vamos fazer agora? Tem alguma água aí? Acabou Não temos água Não temos mais comida E estamos perdidos Que maravilha Para nos defender Geralmente nessas horas a gente tem aquele famoso chamado, né? O pessoal ensina Nas aulas de segurança da escola Ô, James! Eu quero uma salada de fruta! Eu quero uma salada de fruta! Eu quero... Salve isso É o barulho de... Olha que habilidade James! James! É o James mesmo! Sim, sou eu! Meu Deus, cara Então vocês estão com sede? Dá a garrafa aí Caraca! Caraca! Valeu aí, James Tamo junto, mano É nóis, James Para onde é que nós temos que ir? Ah, vocês estão perdidos? É fácil! Se vocês querem chegar em casa É só você seguir reto Que vocês vão chegar Beleza! Valeu, mano! Tamo junto! Um abraço aí para vocês Tamo junto! Bom, galera Então, como o James disse A direção é para cá É só nos seguir E a gente vai sair em casa já Então é tranquilo Bora lá! Bora, galera! Ai, tamo saindo agora Cansemos bastante Ó, a gente podia pegar até uma carona Com o busão Mas não dá Você tem fã em tudo quanto é canto, hein? É, galera É fã mesmo Tamo junto Vamos voltar para casa Vamos voltar Vamos voltar Let's go! Galera Finalmente chegamos Ai, meu Deus! Lucy! Lucy! Ó, finalmente! Oh, que saudade Chegamos em casa Foi a sensação Muito cansativa Minha nossa Ela estava com saudade também, né? Oh, dó Que coisa fofa! Nossa, tira a mão de mim, né? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like de vocês Porque isso foi muito cansativo, né? E agora eu vou tomar banho É nóis Não, peraí Eu vou primeiro! Não, não!